AQUECIMENTO Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Isso é um novo aquecimento, Andrézi que fez pra tu Joga o dedinho pra trás e vem empinar o bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Esse é um novo aquecimento, aquecimento, aquecimento Isso é um novo aquecimento, Andrézi que fez pra tu Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Esse é um novo aquecimento, Andrézi que fez pra tu Esse é um novo aquecimento, Andrézi que fez pra tu Joga o dedinho pra trás e vem empinar o bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Mão na bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, mão na cintura, mão no bumbum Mão na cabeça, mão no joelho, 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 mão no joelho,